Olá, Eliel por cá, estou passando aqui rapidinho para responder uma pergunta que me fizeram e essa pergunta ela é feita com frequência por aqueles instaladores que estão começando na carreira de instalação de piso vinílico. Quanto que eu devo cobrar para instalar piso vinílico em escada? Então vamos lá, o preço varia porque depende da escada e de como está essa escada, então existe N tipos de escada, mas eu vou falar aqui uma média para você ter uma ideia. Você vai cobrar por degrau, que você vai revestir, de R$ 60 a R$ 80,00, isso vai depender de como está essa escada e de que tipo é essa escada, beleza? E estou falando aqui de mão de obra, não de material, tá bom? Então você vai revestir com piso vinílico e instalar o rodapé, então esse valor está excluso, incluso, a instalação do vinílico e do rodapé, então essa é a média. Então faz o cálculo aí para você ter uma ideia de quanto você pode faturar para revestir uma escada. Até mais! E aí